Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora da fragmentação da internet que, segundo diz o artigo aqui do consultor jurídico, escrito pelo Victor Fernandes, é um problema sério a fragmentação da internet. O que é fragmentação da internet? Qual que é o problema aqui? Vamos tentar entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Roubando Sua Picanha Meu Filé Primeiro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. O cara está falando aqui exatamente o seguinte. O que ele chama de fragmentação da internet? Cada país estabelecendo regras específicas para o seu território e coisa e tal para regular a internet. E é como existe hoje, a justiça estatal não consegue abraçar outros países. ele traz esse termo, esse termo da fragmentação da internet, justamente da China. Países como a China, esse movimento acaba com o fechamento do território completo, dos firewalls e coisa e tal. O que esse pessoal esquece de avisar é que, na verdade, mesmo lá na China, o pessoal consegue romper essa barreira que tem lá. Isso não é tão fechado assim. A China, você ainda encontra poucas pessoas da China nas redes sociais sua pela barreira do idioma. A barreira do idioma é muito pior do que o firewall da China. O firewall da China nem faz tanta diferença assim. Agora, o que ele está colocando aqui é justamente a ideia de que, no final das contas, cada país vai fechar a sua internet para poder decidir as coisas ali e um vai falar com outro e coisa e tal. Repara como é que a visão das pessoas é que a lei que determina como é que a internet vai ser, quando, na verdade, é o contrário. O que esse pessoal deveria estar preocupado é como é que vai fazer lei para a internet sem proibir as pessoas de falar coisas, sem proibir a liberdade de expressão que você tem hoje. A internet foi feita de forma expressa para garantir a comunicação, mesmo em caso de ataques nucleares. Mesmo que você destrua grandes pedaços da internet, ela vai continuar funcionando. A ideia é essa. Ela foi projetada para isso. E é o que ela tem se mostrado muito viável realmente. Por mais que você tenha um monte de mecanismos de censura, de proibições, de impedimentos de vários países, a China, por exemplo, a Cuba, Coreia do Norte, coisa e tal, por mais que você tenha esse tipo de coisa, no final das contas, as pessoas continuam conversando entre si, continuam tendo acesso a esse tipo de informação onde quer que estejam. Então, essa fragmentação da internet, o que eles estão querendo aqui é mostrar o dilema básico do comunista atual. Por quê? O comunista lá atrás achava que não, vou fazer o comunismo aqui no meu país bonitinho, vou fazer todas as minhas leis bonitinhas aqui no meu país e eu não preciso me preocupar com os outros países. Depois eu vou expandindo o comunismo para os outros países. Mas o que está acontecendo hoje em dia é isso. Por quê? Porque a internet transcende essa coisa toda. Então, a gente está caminhando para um ambiente libertário em que você já compra coisas na China, já compra coisas nos Estados Unidos, já compra coisas na Europa. O que você quiser comprar, de qualquer lugar do mundo, você consegue comprar pela internet, faz negócio pela internet, namora pela internet, dá para namorar a gente do outro lado do mundo, dá para você fazer o que você quiser pela internet. Então, repara como é que isso, ao contrário, torna a lei estatal ineficiente. É o que eu falo, a gente está caminhando para uma sociedade libertária, que as leis estatais não servem para nada. Por quê? Porque quando você compra um negócio na China e a coisa não funciona aqui, você vai processar quem? Vai processar a empresa lá da China? Vai fazer carta rogatória para a justiça chinesa e coisa e tal? O cara vai levar 10 anos para esse processo rodar no mínimo, para começar a funcionar a coisa. Então, esquece, não tem como. Ou você tem um mecanismo na própria internet de fazer justiça, que tem que ser voluntário, não tem outra alternativa, não existe mecanismo para cuidar de criminosos contumazes. Criminosos contumazes, a única saída que você tem para isso é você atacar eles, você se proteger deles, você não fazer negócio com eles. Outras pessoas, pessoas erram. Às vezes você faz um acordo com outra pessoa e dá errado, a pessoa discorda e coisa e tal, mas são pessoas do bem querendo fazer negócio. Aí você consegue resolver a lide na internet usando um bom tribunal, usando uma boa mediação, no final das contas. É um ambiente libertário por definição. Essa é a questão. Esse pessoal fica querendo fazer... O comunista só vê outra alternativa que é a lei mundial. Então ele já fala aqui da questão do acordo de Budapeste, porque temos que fazer uma lei mundial para isso e coisa e tal, para cuidar da internet no mundo todo, e não vai funcionar do mesmo jeito, porque a internet é essencialmente um meio anárquico. Ela, por definição, busca liberdade. E ela dá tanta força econômica, mas tanta força econômica, que os países não podem abrir mão da internet com isso. Aí fica o pessoal justpositivista aqui perdido nessa história. Não, porque a fragmentação da internet... Não, meu amigo. É a fragmentação das leis. A internet é uma só no mundo todo. Vocês estão fragmentando só as leis que vocês inventam para fingir que conseguem cuidar da internet. Nem a China com firewall dela consegue proibir o pessoal de acessar outras coisas lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.